As ruazinhas onde o Mone estava morando na cidade. Calo de pedra, muro de pedra. Mantenha-se à esquerda na estrada principal. Depois, cita em frente. Bom, diz a Gabriela que essa é a estrada principal. Eu tive ela que irá a casa do Mone. Agora está tocando uma musiquinha clássica para combinar com o lugar que a gente está. Tchau. Tchau. Tchau.